Aqui no BestShopTV.com você encontra itens de saúde. Este aqui é o inalador Evoluconic, o menor inalador do mercado. Ele é 100% silencioso, por isso não se preocupe com aquele ruído que tanto incomoda crianças e adultos. Aqui você encontra também dois recursos de segurança para que a sua névoa seja bem limpinha da forma que você busca. Primeiro é aqui fora o filtro de ar. O ar entra por aqui e sai purificado para você. E o segundo é a parte exterior do seu produto tem uma tecnologia chamada Microban. Microban é um antibactericida e um antifungicida que leva para você uma névoa 100% limpa. Agora é muito simples de manusear o seu inalador. Primeiro, coloque água até este nível aqui. Depois de colocar água dentro vem um copinho para você, onde você coloca tanto soro fisiológico como coloca também um remédio prescrito pelo seu médico. Colocou, é só encaixar, ligar. São duas intensidades diferenciadas de névoa para você. Uma para criança e uma para adulto. E são duas as máscaras também. Esta aqui, que é para adulto e a outra que é para criança. Lembrando que vem de presente para você um conector de carro. Assim você pode fazer até mesmo inalação enquanto estiver dirigindo. Aproveite. Inalador Evolucionic. BestShopTV.com. A sua loja na TV e na internet. BestShopTV.com.